Música Eu tive a felicidade de criar essa escola não para formar jogadores, mas para a ocupação saudável dos tempos livres dos mesmos. Eu quero chegar até ao Real Madrid. Chegar no Paris Saint-Germain para me encontrar com o Leonel Messi. Chegar no Paris Saint-Germain para se encontrar com o Leonel Messi. Música Continuamos a formar. Neste momento temos todas as classes, dos 3 até os 28, 32 anos. Não só ensinado o futebol, mas também nos são ensinados os valores morais e cívicos. Não formam só jogadores, mas também formam homens para a sociedade. Música 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 Corazão!